A luz da cidade acesa Pra ir é na foto sobre a mesa E eu aqui sozinho sentado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Logo penso a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento Saio aqui pra procurar Nas esquina em qualquer lugar E as vezes eu chego até encontrar Um gole de cerveja Quando tem a lucidez Estou sozinho outra vez E então vou até conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se não te ligar For parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se não te ligar Não ligue se não te ligar Perdão meu coração